Ação indenizatória por violação de patente só pode ser ajuizada após a sua concessão pelo INPE. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado negou o pedido de indenização feito por uma empresa contra a concorrente por uso não autorizado de um produto objeto de patente. Uma vez que o processo ainda está em análise no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPE. Para a relatora, a ministra Nancy Andrigue, antes da concessão do direito de propriedade industrial, o requerente possui mera expectativa em relação a ele. Para a ministra, a interpretação da Lei nº 9.279, de 1996, revela que somente após o INPE ter concedido a patente, é que a indenização por exploração indevida de seu objeto pode ser pleiteada, ainda que se refira ao período compreendido entre a data da publicação do pedido e a data da concessão do direito, como no caso. Segundo a ministra Nancy Andrigue, não há como assegurar que ao final do procedimento administrativo instaurado perante o INPE, o pedido de patente será de fato deferido, tampouco estabelecer previamente a concessão do direito. Os limites da proteção que será eventualmente conferida pela autarquia. Desta forma, a terceira turma entendeu que a concessão do direito de propriedade industrial pelo INPE é pressuposto indispensável para a propositura de ação indenizatória por violação de patente, uma vez que é o registro que garante ao seu titular o direito de impedir que um terceiro, sem o seu consentimento, produza, use, coloque à venda ou importe o produto patenteado.